Bom dia pessoal, tudo bem? Sobre o uso de inversores e economia de energia, nós vamos apresentar aqui no físico, o que é feito no cálculo Ó, você tem aqui, no display do inversor, no IHM 19,20A, vamos falar assim No multímetro aqui, no alicate amperinho, nós temos, ó 19,20A, não é? Agora nós vamos, esse aqui, nós estamos medindo o cabo que vai para o motor Agora nós vamos colocar o alicate amperímetro no cabo na entrada do inversor para você ver a diferença Vamos considerar que estamos com 20A, 19,9, 19 devido a rotação lá, ok? Cabo de entrada agora, ó 12,5A, vamos colocar redondo 12,8, 13 É o que temos aí Olha a diferença Depois você tira suas conclusões e faz os cálculos aí Se não economiza mesmo a energia usando inversores Segundo o estudo de empresas conceituadas Essa economia chega a 30% Quando nós chegarmos na base lá Iremos fazer o cálculo sobre essa questão Temos 12,5, vou colocar redondo Contra 20A Ok, meus amigos? Forte abraço